São 850 metros quadrados de um sonho realizado. A lona novinha em folha do Circo Larretor é mais que uma mera cobertura de proteção. É a retomada de um importante projeto social criado há quase três décadas e que foi abalado por uma tempestade em janeiro do ano passado. O vento forte rasgou a lona principal. Ao longo de 16 meses, artistas e dezenas de famílias apoiadas pelo circo enfrentaram momentos difíceis. A pandemia agravou ainda mais as dificuldades. Mas graças à solidariedade e o apoio da comunidade, de empresas e de nomes famosos, as doações continuaram a chegar para atender as famílias carentes com cestas básicas. Procuramos outros atores que forneceram as cestas básicas e a gente fez esse corpo a corpo com a comunidade, com as crianças e sem falar que esse espaço é um espaço onde as crianças vêm para cá, frequentam esse espaço e gostam desse espaço. E aqui, na verdade, é um lugar de construir sonhos, construir sonhos, perspectivas, possibilidade de mudança de vida. Recentemente, uma empresa da região abraçou a causa e doou a lona nova para que a arte pudesse seguir em frente. Hoje foi dia de festa, de reunir grande público e apoiadores como o cantor sertanejo Jorge, da dupla com Matheus, e comemorar a volta ao Picadeiro. Fiquei feliz também de me envolver nesse projeto, porque eu sei que vai beneficiar muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias, muitos jovens e espero que outras oportunidades, a comunidade peça a se envolver também em uma coisa tão bacana. As trapezistas arrancaram aplausos da plateia e mostraram a força do engajamento, da dedicação e da disciplina, mesmo em tempos de crise. São alunas do circo que em breve vão voar alto. Mesmo quando o corpo perde um pouco, mas não, 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 eu sei. Tayla é uma das 150 crianças e adolescentes que aprendem a arte circense no Larretor. Para mim é um ótimo passatempo, é uma coisa boa para me distrair e não só ficar em casa. A mãe dela comemora a retomada do projeto com força total e fala da importância do circo na vida da família. Nós somos privilegiados de ter o circo aqui próximo e de ajudar de diversas maneiras, além do desenvolvimento das crianças, de tirar eles de um tempo à toa, livre, às vezes na rua, aprendendo coisas produtivas, compartilhar as coisas, aprender aquela coletividade de estar sempre com o próximo, de ajudar o próximo, conviver. Isso é muito importante na idade deles, né? Então, vamos lá.